Isso é a vida, isso é o deporte. E, evidentemente, a mim não me alegro porque um piloto se quede sem moto, porque, logicamente, no deporte, nas profissões... Duelo na pista entre Jorge Martim e Mark Marques. Era isso que a Ducati queria fazer, porque inicialmente a Ducati teria escolhido Jorge Martim para ocupar a vaga do Enéa Bastianini na Ducati de fábrica. No entanto, esta oferta estava condicionada à aceitação por parte de Mark Marques de juntar-se a Pramac, coisa que imaginávamos estar certa, pois Marques tinha dito anteriormente que a cor não importava, desde que fosse a moto do ano. Porém, em uma jogada de mestre que deu certo, Mark rejeitou ir para a Pramac durante a conferência de imprensa do Grande Prêmio da Itália. Esta recusa forçou a Ducati a rever seus planos. Inclusive, o Mark explicou tudo isso em um programa de rádio lá na Espanha, que eu vou passar daqui a pouco para você, então fica até o fim do vídeo. Ao tentar, então, manter os dois pilotos, olha só, a Ducati teria proposto uma competição direta entre eles, tendo como prêmio o assento de fábrica em 2025. A competição, não sabemos exatamente como seria, mas seria relacionada ao título 2024, ou em caso de banhar e a conquistar, quem chegasse mais perto, né? Citamos aqui que isso não é oficial, e sim foi dito pelo portal AutoSport. Marques teria recusado, forçando então a Ducati a escolher entre os dois pilotos. Martim, então, debandou para a Prilha. E o motivo direto contamos neste vídeo, que eu vou deixar aqui no card para você. O motivo da ida de Martim para a Prilha, se você perdeu, o vídeo está aqui no canal. Em sua primeira entrevista, desde o anúncio, Marques explicou que não achava que tinha o maquinário certo para brigar de frente com Martim pelo título 2024, pois sabemos que o piloto da Grecine está competindo com a Moto GP23 do ano passado, né? Enquanto o seu compatriota tem a Desmosedit de última geração, com a Pramac sendo a equipe satélite apoiada pela fábrica Ducati, né? Marques disse, abre aspas, é simples, se você tem que ganhar na pista, você tem que ter as mesmas armas. E agora eu não tenho, mas não é desculpa, e estou provando que posso ser competitivo. Atletas não só têm contratos esportivos, mas existem outros negócios com patrocinadores que me acompanharam toda a minha carreira. E uma multinacional fecha seus acordos de patrocínio em setembro, pelos próximos dois anos. E não pode esperar, foi inviável, fecha aspas, disse o Marques Marques. Para ver, né, essa questão contratual também, né, pesa na hora de fazer um contrato desse, né? E Marques saudou o papel do gerente-geral da Ducati, o Didi da Linha, nos últimos meses, antes de sublinhar a importância dos seus próprios resultados no início de 2024, na obtenção do assento de fábrica. Ele falou, se estou na Ducati é por causa do Didi. Ele é o engenheiro que ganhou tudo com o que tocou. A carta que mais pesa é a pista. E os engenheiros da Ducati, como me disseram, estão vendo o meu progresso com a moto 2023. E isso pesou muito mais que os restantes, fecha aspas. E falando então a estação de rádio espanhola, no mesmo dia em que assinou o contrato, Marques falou abertamente sobre uma série de tópicos relacionados ao enorme anúncio, abre aspas. Mas, obviamente, o anúncio vou te contar. Não sei se posso dizer, esta manhã, às 8 horas, assinei o contrato. Disse o oito vezes campeão do mundo, com a notícia divulgada menos de três horas depois disso. A conversa avança para o 93, explicando que disputar o título em 2025 é obrigatório. E disse como o seu plano de voltar ao topo está funcionando bem, depois de ter sido tomada a difícil decisão de deixar a Repsol Honda no final de 2023. Ele disse, no próximo ano teremos que lutar pelo título. Este ano tomei uma decisão muito importante, que foi deixar a Repsol Honda Team, a equipe da minha vida. O fardo emocional foi duro, mas eu fiz isso pensando no esporte e na minha carreira. E isso foi para procurar resultados para que a motivação voltasse. Vou trazer aqui um trecho da entrevista, então, que é intitulada com a seguinte frase do Jorge Martim, dita lá em 15 de maio, abre aspas. Não fico feliz por um piloto que fica sem moto. Muitas vezes é preciso ser egoísta, porque sempre se quer o melhor, fecha aspas. Vamos assistir, olha só. Como piloto oficial de Aprilia para a temporada que vem é Jorge Martim, que faz, me imagino que não te há felicitado, não tem por que fazer, mas não sei se foi hace duas ou três semanas, estive aqui no Larguero. Dois semanas, sim. E o 15 de maio, me apunta Héctor González. E praticamente se dava por hecho, naquele momento, ou ao menos muitos... Aí estava mais no ar. Quem estava no ar de maio, que onde, que circuito estava? Foi Le Mans. Le Mans, em França. E Jorge Martim se vem ao Larguero e lhe perguntamos, oi, o de Ducati, o que te pareceria se que se la dão a Marc em vez de a ti, Jorge? Espero cerrarlo quanto antes, espero que vaya como quero, que se acabar de rojo e peleando por ganar o ano que vem, pero agora mesmo, nadie sabe o que vai passar. Te pareceria injusto que se la dieran a Marc e não a ti? Bueno, é que a vida não é justa, isso já para começar. Não acho que seja uma coisa de justiça, acho que é uma coisa de o que he demonstrado, de seguir o caminho da cantera de Ducati, de vir de Moto2 a Ducati, ser um equipe satélite de quatro anos e cerrar de uma forma perfecta esse ciclo. Isso é o que ele tinha na cabeça, cerrar de uma forma perfecta, dizia esse ciclo, porque ele entendia que chegava, claro, isto é o deporte, isto é a vida, Marc. Isto é a vida, é o deporte, e evidentemente, a mi não me alegro porque um piloto se quede sem moto, porque, lógicamente, no deporte, nas profissões, um, em muitos casos, tem que ser egoísta, porque todo mundo quer o melhor, e neste caso, o melhor é a moto roja, a Ducati, a que hemos podido conseguir, e aí, tens que jogar todas as tuas cartas. Evidentemente, a carta que pesa mais é em pista, e em pista, pois, os engenheiros Ducati, segundo me han comunicado, pois, estão vendo mi progresión en sus carreras, mi progresión con la moto 2023, e, e, bueno, eso ha pesado mucho más que todo el resto, luego, también, pois, siempre hay otros factores. Tem coisas que você só vê aqui no canal, esporte total, momentos emocionantes, e fica aí que tem mais um vídeo do Marc Marques falando a essa rádio espanhola, vamos lá. Vamos às palavras do Marc Marques, abre aspas, você tem que dar coragem e desejo, porque você se expõe a tudo, a crítica e ao elogio, quando você avança. Eu queria fazer isso porque, caso contrário, minha carreira no motociclismo não teria durado muito mais. Após a lesão, eu estava sem resultado por quatro anos, e é difícil manter a confiança e a motivação, não importa o quão forte você é mentalmente. Tem um plano na minha cabeça e até agora está indo bem, disse Marc Marques. E sobre a escolha da Ducati em favor dele, e não o Martin, ele disse na entrevista, olha só, abre aspas, para mim nada aconteceu, nada aconteceu em nosso ambiente. Desde o primeiro momento, disseram-nos na Ducati que estavam indecisos, porque tinha dois pilotos e até a Bastienini, mas esperariam por Mugello, eles seriam guiados pelos resultados com todo o resto, e isso veio até mim no domingo, à noite. Palavras, então, do Marc Marques. E sobre essa questão das armas, como falamos anteriormente, vou trazer aqui esse trecho da entrevista, olha só, vamos assistir. E ele disse, olha, olha, você é o escolhido, mas se Marques ganou o Mundial com a moto de Gressini, a do ano passado, você fica onde está, em Pramac, e montamos a Marques na moto oficial junto com a Vagnaglia. Ele disse que sim. Essa condição te a plantei também, e dizes que não. Isso é assim? Porque, quais são as suas razões? Sim, não, é simples. Uma razão, e a principal, que se você tem que ganhar em pista, tens que ter as mesmas armas, agora não as tenho. Mas não é a excusa, ou seja, ao final tenho que, e estou demonstrando que posso ser competitivo, mas aí não as tinha. E, depois, outra coisa que eu tinha muito claro em minha cabeça, que não ia mudar de um equipo satélite a outro. Isto era o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é quando falas de deportistas, não só há os contratos deportivos, mas que há muitos contratos com diferentes sponsors, patrocinadores, que me han seguido toda a minha carreira deportiva, e uma multinacional, como sabéis, os pressupostos os cierran em setembro, já para os próximos dois anos. Não podes estar com os patrocinadores em noviembre, decidir, agora tu sim, agora tu não, mas, talvez, no ano que vem, o 26 é diferente, não era inviável. E o espanhol também falou sobre não ingressar na Prima para a Marques Racing, que tem uma Ducati de última especificação. Que não era uma opção para ele em 2025. Olha só, abre aspas. Em todos os momentos, fui muito claro e não me afastei da ideia. Desde as primeiras conversas, deixei claro que, para estar em uma equipe satélite, ficaria com a Grecine, que é a família que me deu a oportunidade de rejuvenescer. O mais importante é uma negociação, seja qual for o tipo, é ser sincero e não mudar de ideia. Porém, a público não falou isso, né? A público disse que podia ser qualquer cor, desde que fosse moto do ano, né? Mas, enfim. Interessante essa parte final, né? Que mostra como o Mark Marques é uma pessoa fiel, como foi com a Honda, né? Até realmente não dar mais com a japonesa. E depois com a Grecine, né? Que, como ele mesmo disse, deu a ele a oportunidade de pilotar uma moto competitiva, coisa que está havendo agora em 2024. Ele foi fiel, então, a Grecine, daqui a pouco em conversas internas com a equipe, né? A equipe já sabendo, né? Que se fosse ficar com moto, com equipe satélite, seria, então, a Grecine, desde que a Ducati desse essa moto oficial para ele. Chegou até aqui no fim do vídeo, meu amigo. Então, deve ter gostado, né? Capricha no like, compartilha aí com os amigos, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Compartilha os grupos de WhatsApp também, que falam de moto. Assim o canal cresce, e você ganha mais e mais conteúdo. O nosso Pix também está aí na tela, o seu pódio do ar, qualquer valor, nessa causa em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Não esquece também de acessar nosso site. Lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube. É o informatudo.com.br barra esportes. O link está aqui na descrição. Lá falamos também do mundo das lutas e da Fórmula 1. Nós estamos sempre pesquisando informação para trazer aqui no canal e deixar você sempre bem informado. E caso você queira que a sua opinião, sua colaboração apareça no próximo vídeo, é só deixar no comentário do Pix. E se você gosta de colocar a moto na estrada, é um convite também. Acesse nosso outro canal do YouTube, que está aqui em meus canais, ou é só pesquisar aqui, né? Encontros e Viagens de Moto Baia Ariel. Lá eu coloco a minha CBF 1000 RR na estrada e faço vídeos para você. E também tem o Instagram, né? Que é o Moto na Estrada Baia Ariel. Valeu, obrigado e até a próxima. E não esqueça, vai pilotar? Coloca a proteção sempre e acelera o mundo. Porque a emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.